Aqui no José Paulino tem uma loja que se chama Modivan, moda feminina, você vai encontrar tudo aqui com um precinho bem legal, eles são atacadistas, são fabricantes e aí ó, moda feminina, como eu falei, olha a linha náutica ali, inclusive já quero te passar um preço, preço de atacado, tá? Pra pagar com 30, 45 e 60 dias, esse aí vai sair por 24,50, esse vestido levíssimo, gostoso, né? Um coloridão que eles tem aqui também agora, o verão tá com tudo nessa loja, viu? É a Modivan aqui no José Paulino Aí você tem também a linha amassadinha, né? Aqueles vestidos leves, gostosos, ó, aqui em chambrê, olha o conjunto, trabalhado, né? Um bordado aqui também bonito, tem conjunto barato aqui, viu gente? Inclusive o pessoal vem comprar pra revender também Tem a linha pintada à mão, aqui você vai encontrar, olha, conjuntos pintados à mão, tá? De regata O importante é você saber o seguinte, se eu uso uma numeração um pouco maior, pode vir pra cá, porque eles trabalham do P ao extra G, né Simone? Isso, até o extra G Vai encontrar a linha completa aqui pra você que usa numeração maior também Aqui, ó, pintados à mão, que tecido é esse aqui, hein? Esse daqui é um crepe de malha pintado Olha só, pintado à mão, tá gente? Com a calça também Olha os vestidos, esse aqui é no seda É, o seda no seda Olha como é que tá coloridão, né? Seda E tem muitas cores pra você escolher, viu? Com o de passar no cabelo também, né? Ou na cintura, você que escolhe Aqui, ó, mais linha náutica aqui também Tá muito bonito, viu? Tem um colorido legal demais nessa loja Agora aqui, ó, bermudas, olha essas bermudinhas, né? Bem jovem, linha praia mesmo Pro verãozão, ó, quero o preço de uma calça bonita Aqui, a calça, quanto vai sair? Essa tá R$21,50 R$21,50? Ó, tá bonita, né? R$21,50 Tem os vestidinhos também, ó, que são lindos, tá? Tem de todos os preços, tem muito mais barato que isso também Os camisões que eu quero mostrar Ou saída de praia também, olha que legal E tá num colorido só aqui, os vestidos amassadinhos A linha chambré, vem cá que eu quero te passar o preço de uma camisa Que é essa aqui, olha R$16,50? R$16,50 Mas eu vi que tem bermudas aqui, baratíssimas, né? R$16,00, é bem legal R$9,50 R$9,50, ó A variedade é muito grande, a loja tá repleta Com estoque enorme também Pra quem quiser comprar pra revender também Do P ao Extra G No atacado, mínimo de 6 peças, né? Isso, 6 peças Com chequinho pra 30, 45, 60 dias Vai abrir todos os domingos até o Natal agora De domingo a domingo Aqui é rua José Paulino, número 623 E o telefone é? 220-1106 Vamos ver